E aí eu comecei a entender que eu ainda não estava vivendo minha essência, a essência da mulher, né? Cada uma tem uma identidade particular, né? Ela é única. Só que em todo, a mulher, ela tem uma essência que é de delicada, sensível, vulnerável, e tá tudo bem, né? Porque as mulheres querem ser a Mulher Maravilha. Somos, sim, vulneráveis, sensíveis, delicadas. Temos esse coração de receber as pessoas, de amar mais do que o homem, de acolher. A mulher é acolhedora, né? Por isso até que a mãe é acolhedora. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, que eu ainda não estava vivendo minha essência, eu entendi, pô, agora sim tô vivendo minha identidade. Descobri quem eu era. Eu sabia que eu era filha de Deus, mas não tinha ocupado. Ocupo agora o meu lugar de filha, vivo a minha essência, que é tudo isso, esses conjuntos que eu falei, e vou viver essa minha particularidade. Eu entendi que eu era única, sou espontânea, tenho essa alegria, essa simpatia, que é vista. Então, eu pensei assim, não, vou viver isso, a minha essência, a minha identidade é essa. Muitos anos, tá, tentaram mudar a minha essência, a minha identidade. Não, Luana, tu tem que ser mais séria, tu não pode ser tão espontânea. E eu acredito que é por isso que eu ainda não tinha vivido a minha identidade. Porque as pessoas sempre tentavam bloquear quem eu era. Mas quando eu descobri quem que eu era, gente, ninguém mais me segurou. Aí o negócio começou a andar de uma maneira, quando eu vivi de fato a minha identidade.